Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim fazer esse vídeo rapidinho aqui para ensinar como utilizar aqui o programa WinRAR. Eu achei que esse programa ele era conhecido por todo mundo, mas não é. Muita gente tem muita dificuldade e a gente acaba aqui enviando arquivos, apostilas em PDF, porém compactado. E aí muita gente tem dificuldade, mas é simples. Você precisa entrar na internet, pode digitar aqui WinRAR e dar um enter e já vai aparecer aqui nessa opção WinRAR Download. Você clica, ele é gratuito, você não vai precisar pagar nada para baixar ele. Depois você clica aqui em baixar WinRAR. Se você baixar WinRAR, ele vai, você vai aceitar aqui o acordo ali, mas ele é gratuito. Aí você vem desse botão azul aqui e baixar. O que vai acontecer? Depois que ele baixar, deixa ele baixar aqui. Aqui está em tempo real. Aí eu não estou cortando o vídeo justamente para você ver. Aí ele está falando aqui que vai começar a baixar em 5 segundos ou eu posso clicar aqui. Clique aqui. Cliquei e ele já começa a baixar. Está baixando. São 6 MB, é bem fácil. Por que usar WinRAR? Porque ele compacta os arquivos. Os arquivos que a gente manda em PDF, a gente tem lá mais de 30 arquivos, às vezes até mais. 40 arquivos. O que acontece? Se a gente mandar, a gente bota tudo organizadinho. Se a gente mandar eles, tudo em PDF, fica tudo misturado. Vira uma bagunça. Fica ruim de achar, ruim de enviar também. Ruim de enviar, ruim de você baixar no computador e descompactar. Ou usar, fica ruim. O WinRAR, então, é para organizar os arquivos, nesse caso aqui. O que a gente está fazendo aqui? Você baixou aqui, estou baixando aqui em tempo real. Depois que você baixou, você instala ele. Agora, se você não consegue fazer isso ainda, vou te falar uma coisa. Está muito ruim para você com cursos. Por que? Se cair em informática, pode pedir um descompactador de arquivo lá, uma informação sobre isso. E, na verdade, isso é muito simples. Então, procura aprender isso. Aí, você bota aqui, abrir. Aí, você vai instalar. Vai instalar e pede instalar. Então, aí, depois que a gente clica, aí a gente vai aqui instalar. Ah, ele instala no seu computador. Você aqui só dá ok. E, concluído. Aí, o que vai acontecer? Vamos voltar aqui, ó. Por exemplo, se você vir aqui, ó. Eu tenho aqui a pasta apostila. Olha o que vai acontecer. Dois cliques. Aí, aparece as apostilas. Como é que as apostilas vão? Elas vão assim, ó. Elas vão em pasta, tudo organizado. Aí, o que acontece? Quando você instalou no seu computador em RAR, ele já consegue descompactar o arquivo que você recebeu. Então, por exemplo, quando descompacta, você vai ver já os PDFs, ó. Tá vendo? Ó quantos PDFs, por exemplo, tem aqui em simulados, pasta simulados, ó. Tá vendo? Porque é muito ruim mandar em PDF direto. Por isso que a gente manda compactado. Ó, os documentos a gente manda. O livro bônus. A gente manda aqui a apostila em português. Aí, tem aqui, no caso, a apostila em matemática, informática. Ainda tem que estar faltando nessa aqui, ler orgânica de outras. Aí, o que acontece? Quando a gente manda, a gente manda o arquivo assim, ó. Igual a esse, ó. Compactado. Ele fica com esse livrinho compactado. É simples quando você tem o WinRAR instalado. É só clicar com o botão direito. Pedir extrair. Pode extrair aqui. Ele já vai colocar tudo aqui dentro dessa área onde você tá. Ou na pasta onde você estiver. Se você precisar pedir, extrair files. Extract files. Aí, você escolhe a pasta. Ah, eu quero colocar aqui em documentos. Olha o que vai acontecer. Eu vou botar aqui em imagens. Vou dar um ok. Aí, ele vai estar extraindo. Ele faz isso. Extraiu. Aí, depois eu vou lá. Na pasta imagens. Ó. Na pasta imagens. Ok. A apostila é extraída. Aí, eu clico. Vai estar tudo organizadinho. Tá vendo? Com tudo organizadinho pra você estudar. É só isso. Mas, eu te dei uma aula bem simples aqui. Rápida. Pra você ver como é que faz. Se ficou alguma dúvida ainda. Rever o vídeo algumas vezes. Tenta fazer. Você vai conseguir. Tá bom? Valeu. Um abração. Tchau. 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 Obrigado.